VUQUI, 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 VUQUI Passo pau na xota dela VUQUI, VUQUI, VUQUI Passo pau na xota dela A chota na chota dela Toma sua cavalona Toma sua cavalona Ht me bota Toma sua cavalona Toma sua cavalona No pocotô ela vem que vem No pocotô ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais No pocotô ela vai que vai No pocotô ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais Vuk 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 Passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela Passa o pau na chota dela Toma sua cavalona Toma sua cavalona Ht me bota Toma sua cavalona Toma sua cavalona No pocotô ela vem que vem No pocotô ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais No pocotô ela vem que vem No pocotô ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais Que era, que era, que era, que era, que era, que era num...